Salve, salve, internauta! Ator Logan Williams, da série The Flash, morre aos 16 anos. Ele interpretou a versão de Barry Allen, jovem na série, mãe do artista, informou aí, minha gente, que não pôde velar o corpo do menino. Caramba, então ele morreu de quê? Será que foi de coronavírus, do novo coronavírus? O ator Logan Williams, da série The Flash, teve morte súbita nesta quinta-feira, dia 2, aos 16 anos. O adolescente, que interpretou a versão mais jovem de Barry Allen na série, já atuou em outras produções, como Supernatural e Quando Chama o Coração. A mãe de Logan, Marlice William, lamentou o falecimento do filho e contou à imprensa canadense que ficou triste por não conseguir fazer um funeral ao menino devido à pandemia do coronavírus. Abre aspas, não consigo abraçar meus pais que perderam o único neto, fecha aspas, disse Marlice aos jornalistas de Coquitin, no Canadá. Abre aspas. Com seu talento e aparência deslumbrante, Logan tinha potencial para ser uma grande estrela, fecha aspas, completou. O ator Grant Guster, intérprete aí do Flash, adulto na série, também lamentou a partida do colega. Nas redes sociais, ele publicou uma foto com o adolescente nesta sexta-feira, dia 3. Abre aspas. Seus pensamentos e orações durante este que tem sido um tempo estranho e difícil para todos nós, fecha aspas, disse. Caramba, que triste, gente. Um garoto de 16 anos, aparentemente saudável, talentoso e nos deixa assim, né? O mundo tá estranho, o mundo tá estranho. Que Deus conforte o coração da família, dos amigos, dos fãs, desse garoto lindo que acaba de nos deixar os 16 anos. Logan William, descanse em paz. O mundo tá estranho. Obrigado.